Antes da gente começar, se você não sabe nada sobre modelagem 3D ou está começando, eu gostaria de te recomendar este incrível curso de modelagem 3D para iniciantes no Blender. Um curso profissional com mais de 45 horas e 150 aulas feitos por um profissional e custando menos de 100 reais. Você não encontra um curso barato de alta qualidade como esse em lugar nenhum sem pagar uma fortuna. O link está na descrição. Fala aí meu carinho inscrito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Cada estúdio tem a sua maneira própria de desenvolver os seus jogos. Além de técnicas, ferramentas, o objetivo dessa série de vídeos é mostrar o que era necessário para criar um jogo e como tudo isso funcionava. Durante o vídeo, não é estranho chamar o Xbox por Xbox clássico ou Xbox original, pois é assim que até hoje ele é conhecido. Antes de irmos para o desenvolvimento em si, vamos dar uma paia sobre o console para quem não teve a oportunidade de conhecer. O Xbox original foi lançado pela Microsoft em novembro de 2001. Ele foi o primeiro console da Microsoft e competiu diretamente com o Playstation 2 da Sony e o Gamecube da Nintendo. Ele foi criado com o objetivo de oferecer uma experiência de jogabilidade de alta qualidade e ser um sistema de entretenimento completo para os jogadores. Apesar do PS2 FAT ter a compatibilidade para o HD, o Xbox original foi o primeiro console a apresentar um disco rígido interno como padrão. O que permitia aos jogadores armazenar jogos, músicas, fotos e outros arquivos multimídia no console. Ou seja, não era só o jogo que ele armazenava. Ele também incluía quatro portas para quatro controles e ainda tinha suporte para cabos de vídeo especial. O Xbox original era considerado o console mais potente da sua geração. Isso porque ele tinha um processador Intel Pin2 3 personalizado rodando a 733 MHz, enquanto o Playstation 2 tinha um processador Emotion Engine de 294 MHz e o Gamecube tinha um processador IBM Gecko de 485 MHz. Além disso, o Xbox ainda tinha 64 MB de memória, muito mais memória que os seus concorrentes. Apesar da memória ser compartilhada entre a CPU e a GPU, ela permitia que a CPU e a GPU acessassem os mesmos dados rapidamente, sem a necessidade de transferi-los de uma área de memória para a outra. Essa configuração parruda permitia que os jogos multiplataforma rodassem melhor no console da Microsoft e com uma qualidade superior do que rodando em seus concorrentes. O Xbox clássico usava um sistema operacional proprietário da Microsoft, chamado Microsoft Xbox Operation System. Esse sistema operacional foi desenvolvido com base no Windows 2000 e foi projetado para fornecer uma plataforma estável e segura para jogos e outros aplicativos. Esse OS apresentava uma interface de usuário personalizada, com recursos com a capacidade de criar perfil para jogadores, acessar a biblioteca de jogos, reproduzir DVDs e CDs, acessar serviços online e ainda personalizar a dashboard. Tanto é que, depois de alguns anos, quando esse console foi desbloqueado, ele permitia você jogar uma quantidade absurda de jogos retrô. Uma das maiores marcas do Xbox também foi a Xbox Live, que permitia jogatinas online, que inclusive foi um dos primeiros serviços de jogos online bem sucedidos e influentes. Desenvolver jogos para o Xbox clássico era um processo muito mais empolgante do que desafiador para muitos desenvolvedores, principalmente se o jogo era feito do zero para o console, pois os requisitos ajudavam muito. A maioria dos jogos do Xbox eram programados em C++, e nessa época as engines já estavam crescendo muito no mercado. Como você deve saber, muitos jogos do Xbox e do Playstation 2 eram desenvolvidos usando a Handware Engine, que era uma engine muito parruda e muito forte da sua época. Porém, muitos jogos lançados para o Xbox usavam a Unreal Engine 2, que está aparecendo aí na sua tela. Os softwares que eram usados para modelagem, animação, criação de personagens, cenários, veículos, eram o Maya e o 3DS Max, principalmente por desenvolvedores americanos e europeus. Por outro lado, os desenvolvedores asiáticos utilizavam muito o soft image. Pelo fato do Xbox ser praticamente um PC, ele recebeu muitos portes de games do próprio PC, como Half-Life, Doom, CS, dentre vários outros. Isso foi muito bom em uma época que nem todo mundo podia ter um PC. Fazer ports do PC para o console não era mamão com açúcar, porém era muito mais fácil portar jogos de PC para o Xbox do que do PC para o Playstation 2 ou Gamecube, pois tinha a questão ali da arquitetura que era muito diferente. O desenvolvimento de jogos e ports para o Xbox clássico envolvia o uso de uma variedade de ferramentas e tecnologias. O kit de desenvolvimento do Xbox, chamado XDK, era um workstation ou estação de trabalho, se preferir. Para quem não sabe, o nome workstation é dado a computadores projetados, especificamente para tarefas que exigiam uma grande quantidade de poder de processamento, memória e capacidade de vídeo. Esse dev kit fornecia aos desenvolvedores acesso a recursos avançados de hardware e software do Xbox, permitindo que eles criassem e testassem jogos em um ambiente mais próximo do console final. Com o dev kit, os desenvolvedores podiam compilar e testar o código do jogo, ajustar o desempenho, depurar erros e implementar recursos avançados, como gráficos em alta resolução e suporte à rede. Só para deixar claro, os jogos do Xbox não eram criados no dev kit, tipo, esses dev kits não eram usados para modelar, animar e etc. Tudo isso era feito em outros computadores. A função do dev kit era a otimização e a compatibilidade do jogo, através de vários processos, incluindo a compilação, depuração e ajustes. O dev kit permitia ao desenvolvedor abrir o jogo e ir fazendo as otimizações. O hardware desse dev kit era um processador Intel Pentium, o mesmo do console de varejo. A GPU era uma Nvidia NV2A, que era 17% mais rápida do que a GPU do console de varejo. Ele tinha 128 MB de RAM, o dobro de memória RAM do console de varejo, mas existem algumas versões do dev kit que tinha menos, outras que tinham mais. Ele também tinha um disco rígido interno de 8 GB ou de 10 GB na versão posterior. Ele tinha um driver de DVD-ROM, uma porta para a internet, além de suporte para o controle e portas USB. Essa máquina também suportava resoluções de 480p ou de 720p entrelaçado, algo que também o Xbox de varejo fazia. Vale destacar que existiam versões modificadas do dev kit e com o tempo a Microsoft foi só atualizando ele. Outro ponto, você já se perguntou por que muitos jogos que saiam para o PS2 e GameCube e tipo, não eram jogos exclusivos, não saiam para o Xbox? Bom, existem alguns motivos. Um deles é que o Xbox original era um console de arquitetura x86 e sua capacidade era baseada em DirectX 8.1, enquanto seus principais concorrentes tinham arquiteturas muito diferentes. Isso significava que alguns jogos que foram projetados para serem executados em hardware do PS2 ou do GameCube teriam que ser adaptados para o hardware do Xbox, o que poderia ser um processo muito complicado e demorado. Fazer um port consome tempo e recurso. Se os estúdios decidissem pagar o preço, eles com certeza teriam a melhor versão do seu jogo para o Xbox. Muitos estúdios faziam jogos mirando na arquitetura do PS2, pois ele estava vendendo muito. Segundo na cabeça deles, eles poderiam vender muito mais seus jogos. Fazer um port também significaria que em muitos dos casos, eles teriam que reescrever o código do seu jogo. E isso daria muito trabalho, consumiria muito tempo e dinheiro. Mas no final, acabamos vendo que isso foi um grave erro, porque o Xbox, mesmo não tendo tradição, ele vendeu muito mais do que o GameCube e ficou em segundo lugar naquela geração. Outro fator importante que vale a pena mencionar eram os acordos que aconteciam por baixo dos panos, no qual alguns estúdios pagavam para determinado jogo não sair em alguma plataforma. Isso sempre existiu. Eu não estou dizendo que a Sony fazia isso, ok? Mas o que eu estou dizendo é que isso existia no mercado. Isso não é uma coisa nova. Outro ponto importante é que o Xbox foi lançado em 2001, um ano depois do PlayStation 2, que já tinha uma grande base de fãs e essa base só estava aumentando. Ah sim, eu entendo porque no início da sua existência o Xbox não era tão popular. Bom, todo esse, digamos, pré-conceito aconteceu porque no início da sua existência o Xbox não era tão popular quanto seus concorrentes. E como resultado, algumas empresas de desenvolvimento de jogos podem ter visto a plataforma como menos atraente. Como eu já disse, o que foi com certeza um erro. A Microsoft fez muitas parcerias com estúdios asiáticos. Não é à toa que além de seus exclusivos, eles conseguiram muitos jogos exclusivos da própria SEGA, como Shenmue 2, Panzer Dragoon, além de outros estúdios, como a Tecmo, enfim. De acordo com dados da Microsoft, foram lançados cerca de 968 jogos para o Xbox original durante o seu ciclo de vida. Esses jogos incluíam títulos de desenvolvedores terceirizados e internos. Desse número, quase 200 são jogos exclusivos. A Microsoft não divulga números precisos de vendas do Xbox original, mas estima-se que ele tenha vendido cerca de 24 milhões de unidades em todo o mundo durante o seu ciclo de vida. Bom, eu sonhava em ter um Xbox original. Minha primeira experiência com ele foi em uma locadora onde eu frequentava, no qual ela foi, digamos que furtada. Entraram lá de madrugada, levaram seis televisores de tubo gigante, vários Playstation 2 FAT. O proprietário, ele decidiu investir no Xbox, por algum motivo que eu não sei, e ele começou a comprar os consoles Xbox e eu ia pra lá quase todo dia jogar. E assim, me apaixonei pelo console, me apaixonei pelos jogos, que era muito bom. Mas e você? Qual a sua história com o console? Você teve um? Nunca teve um? Nunca conheceu? Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Te vejo no próximo vídeo, se assim ele permitir.